Jornalista pretende denunciar o ministro do STF a órgãos internacionais. Reportagem de João Vitor Rocha. O jornalista Alain dos Santos avalia processar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por divulgar a identidade de um informante que atuava como estagiário no gabinete de Ricardo Lewandowski no STF entre junho de 2017 e janeiro de 2019. Alain dos Santos classificou a divulgação como abominável e inaceitável. O jornalista também acusou Moraes de ferir o direito constitucional do sigilo da fonte. O jornalista afirmou que irá denunciar o ministro a órgãos internacionais de jornalismo. Alexandre de Moraes determinou que a ex-estagiária de Lewandowski seja ouvida pela Polícia Federal após uma quebra de sigilo comprovar a troca de mensagens com Alain dos Santos. As conversas constam no inquérito das fake news e mostram que Alain dos Santos foi acionado inicialmente por Tatiana Garcia Bressan. Ao saber que ela trabalhava no gabinete do ministro, pediu que se tornasse uma informante. As conversas começaram no dia 23 de outubro de 2018 e se estenderam até 31 de março de 2020. Alain dos Santos é investigado em dois inquéritos. Um deles apura a disseminação de fake news e o outro quer identificar quem são os financiadores dos atos antidemocráticos. Olha, o que se lamenta nesse fato aí é nós termos uma justiça julgando com o fígado. Parece que as mãos do nosso judiciário e a venda nos olhos não estão funcionando. Nós temos uma justiça parcial. E Alain dos Santos, como não tem para quem recorrer dentro do Brasil, que está no último estágio, no último recurso dentro do STF, tem que recorrer a tribunais internacionais. Lamentável é que nós vivamos isso. E estamos vivos e assistindo cenas como essa de que o jornalismo não tem mais o sigilo de fonte. Na verdade, nem jornalismo nós temos mais, porque os jornalistas hoje são chamados de blogueiros, infelizmente. É, na verdade, parte do jornalismo, aquela que não se intitula blogueiro, mas que classifica os outros de blogueiro, continua tendo sigilo de fonte. Intercept, os grandes jornalões aí, continuam tendo sigilo de fonte. Em casos variados, os próprios ministros do STF defenderam o sigilo de fonte, porque olhem que engraçado está previsto na Constituição. Mas, nesse caso, é adversário dos jornalões, dos ministros do STF, das milícias digitais, dos gabinetes de ódio de vários partidos de esquerda radical. Então, esses podem ter o sigilo de fonte quebrado, podem ter o seu trabalho desprezado, e a fonte pode ficar em risco, exposta a, no mínimo, um deboche, um escrutínio público sem ter cometido crime algum. Eu queria enfatizar o que é importante desse vazamento ali, além, claro, da inconstitucionalidade, do desrespeito do sigilo da fonte, do crime que isso é. Foi a denúncia feita por essa funcionária do ministro Lewandowski, de que algumas pessoas chegavam até o ministro e pediam mudança do voto, e após essa conversa, e sabe-se lá mais o quê, porque aí sim precisaria de um jornalismo investigativo intenso para descobrir, após essa conversa, olha que engraçado, o ministro mudava o voto. Tem uma denúncia gravíssima aí que precisa ser apurada, o STF devia estar debruçado sobre ela, a imprensa devia estar debruçada sobre ela, mas não, ficam debochando da fonte, chamando fonte de informante, chamando jornalista de blogueiro, isso os próprios colegas de profissão, aqueles que fecham os olhos para a denúncia grave que tem aí nessa história. Então, nós, eleitores, nós, ouvintes, leitores, telespectadores, não podemos ficar deixando nos colocarem essa venda nos olhos. A notícia aí é, há um possível crime a ser investigado, que seria a mudança de voto de ministro. Está provado que isso aconteceu? Não. Foi uma informação que veio de uma fonte, de uma fonte próxima ao ministro. Essa fonte cometeu um crime? Não. Ela trouxe uma suspeita. precisa ser investigada por Ministério Público, pela polícia e pela imprensa, que se diz investigativa, mas, por enquanto, é só militante. Esses jornais precisam repensar o que publicam. Ainda na faculdade, tinha esses grandes jornais, uma referência. Estudei muito toda a formação editorial desses jornais. O que eles estão praticando é um canibalismo. canibalismo, porque estão destruindo a essência do jornalismo. Não se pode chamar uma fonte de informante. Informante, X9, dedo duro, isso é coisa de polícia. Nós trabalhamos com informação. A justiça e a polícia devem ficar ao lado, seguindo ou não o que publica a imprensa. Os jornais estão dando tiro no pé. E, olha, carimbar jornalistas de blogueiros bolsonaristas como se fosse destituir a ideia principal que está na Constituição é, de novo, um tiro no pé e um canibalismo do jornal que acaba destruindo a sua própria estrada. Tchau, tchau. Tchau. ... ... ...